E aí, o que vocês acham? Espero vocês, hein? Um beijo, tchau! E eu vou mostrando mais pra vocês, viu? Deixa eu mostrar aqui. Então, tem uma galera perguntando por que eu não abro um canal. O que você acha que eu não abro um canal no YouTube? Eu sei que é brito. Você acha? Eu acho. Mas você acha que eu ia saber falar? Eu acho, pô. Você sabe falar? Não, editar, falar com a galera. Eu acho que eu não abro um canal. E aí, olha só. Top, hein? Ali, DJ Alex Lino. Tirando onda. Agitando aqui. Ah, mano. Você é bom da surpresa, hein, mano? Você é bom, gente? Tira onda, hein? Eu tô sofrendo meu filho. Tá, e aí, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui pra dar um recado super especial. Dia 17 de junho vai acontecer a Barraneja ali no Tamboril. E aproveitar pra desejar os parabéns pro meu parceiro, Marcelo Tocão. Todo sucesso do mundo pra você, viu, meu parceiro? Tamo junto. Então, vocês não podem perder. Dia 17 de junho, ali no Tamboril, a festa Barraneja. Tamo junto. Beijo, galera. Valeu. Fala, galera. Tô aqui com o Bernardo, só um boi hoje. E a gente ganhou um boneco da galera da Boba da Peste. A gente tá só rindo agora. Nossa, rima, não? Nossa, tá difícil. Dá aqui o que eu vou fazer o meu. Vai cagar o mato. Bom dia, galera. Eu sinto aqui agora no cafezinho da manhã. Acabo de pegar o ônibus agora e ir pro Monte Sinai. Na verdade, acho que são mais ou menos 7 horas de viagem de ônibus. E a gente tá meio escalar um monte. Esse cara é um artista, um artista. O que ele faz? Ele personaliza blusas. É isso mesmo, a mão. Eu vou colocar o Instagram dele. O nome dele é Vânio. Entra no Instagram dele e vê só o que ele já fez. Dá uma olhadinha aqui. Dá uma olhadinha. Entra aí. Aí você chega no carro e fala assim... Beleza, eu vou ali rapidão e tal. Vou voltar, vou assistir minha série. Só que esse é o carro. Tá? Sem gasolina. Até parar num posto de gasolina e chegar onde eu quero... Não foi dessa vez, meu povo. Não foi dessa vez. Mas ano que vem tem mais. Agora, Sandro Rocha, na próxima você tem que ir com a gente, hein, pô. Tem que fechar o time. Flavinha, Renatinha e Sandro Rocha. Aí já era, irmão. Então, boa noite pra vocês. Ano que vem tem mais Flamengo, hein. Vamos que vamos. Hoje é dia de japa com as meninas. E eu tô indo com esse conjunto Mara da Selmin. Olha o colar. Linda, eu sou apaixonada. Eu sempre fico na dúvida do que usar. E eu tô apaixonada nesse modelo. E é isso. Beijo. E aí, eu tô apaixonada. E aí, eu tô apaixonada. E aí, eu tô apaixonada.